Vamos lá, vamos lá com o Fagner, que eu quero a opinião do Souza Veloso e Maravilha, e você que tá com a gente no YouTube, vem com nós, vem pra série B, quem é o líder da série... Eu terminei de falar? Não, mas... Então vai, então vai, Cascão, vai lá. Não, tudo bem, é que eu não terminei de falar, vai lá. E aí, Veloso? Ah, eu vi, isso aí eu lembro agora. Esse lance aí é um golpe que o cara pega embaixo e em cima, ele chuta por baixo, dá uma cotovelada por cima e aí é nocaute. Só que isso aí não é muito usado no futebol, né? É. Olha lá. Na hora o cara não percebe. Presta atenção, ô Latino, dá pra me ajudar? A imagem é da Globo, não é? É briga de rua. Se tá sangrando o menino, acho que é o Bruno. Bruno Rodrigues. Se tá sangrando o menino, o árbitro já tem que olhar de uma forma diferente. Dá pra fazer slow motion? Olha a expulsão, ó. Olha o cotovelo direito dele, gente, você que tá aí. Olha o direito dele. Só o direito. Olha o direito. Não, desculpa. O esquerdo. O esquerdo. Ele pegou o B, o Jé. Olha só a cotovelada que ele dá, ó. De maldade. Faz o movimento ainda. Ele faz o movimento pra quebrar o cara, ó. Olha só. E essa dói mais. Essa dá low-caute. Essa quebra os dentes. Essa quebra o benço. Essa que... Ó. Isso dói mais porque ele tá apoiado. Ele tá apoiado do pé esquerdo, ó. Olha a força que ele faz. Ele bota a perna no meio, ele apoia a perna esquerda e ele dá a cotovelada, ó. Ó a cotovelada. E aí o VAR não chama o Daronco. Isso é um absurdo. Cambada de incompetente. Pessoas incompetentes no lugar. E aí o Cruzeiro foi prejudicado aí. Mas eu não vou deixar de mostrar isso. Não vou deixar de mostrar por ser coritiano e ser comentarista e apresentador. Souza, olha a cotovelada. Para o lance latino. Para a cotovelada dele. Para a cotovelada dele. Só a cotovelada, ó. Eu vou mostrar pra você onde é. Olha, ele vai voltar agora. Ele vai voltar. Olha que vai... Ó, agora, ó. Ó, agora. Deu. Vai com a mão. Volta um pouquinho. Aí, volta um pouquinho. Ó, vai, 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 vai. Deu, parou. Parou. Olha a cotovelada no queixo. Isso aí é expulsão na hora, irmão. A única coisa que ele não visou aí foi a bola, entendeu? A bola já tinha passado. Ele vai... Olha que maldade, velho. Ele visou duas bolas. Olha só a pele. Não, ele vai por cima, embaixo. E em cima ele vai o cotovelo. É o cotovelo. Cartão vermelho assim, ó, direto. Mas se o juiz quisesse dar os dois cartões ali numa jogada só, eu dava com o pé dele embaixo. E a cotovelada em cima... É o cotovelo, ele faz o movimento aí. Ele faz o movimento, quer muito mais, cara. O Fagner precisa... O Fagner joga muito. Desculpa, joga muito. É o dos melhores que tem do país. Vai fazer isso, velho. É o time que faz isso. É o time que leva ele a isso. É o desespero. O cara jogando bola. E vê que não vai. Não, não, não. É o ladrão que você tem que ser ladrão. Não é pra você estar do lado do bandido que você tem que ser bandido. Tá bom. Não é por causa do cara que tá armado e dá um tiro que você tem que andar de arma. Ele fica nervoso, né? Não, vai nervoso o quê? Ele é desleal. Mas tem que ser expulso. Desculpa, Fagner. Porque aqui não tem esse negócio, ó. Quando eu sou desleal, quando eu dou uma cotovelada dessa em cima do Bruno, ó, não tem necessidade. Sabe por quê? Porque tá o Barleta ali. Dois contra um. O cara tá de costa. Dois contra um. Veloso. Não, dois contra um não tem necessidade nenhuma. E ele vai embaixo pra pegar, porque ele vai com o pé por cima. Se você olhar também, o latino congelar ali, o pé esquerdo vai por cima. Vai por cima pra pegar também. E aí a cotovelada ainda em cima. Quer dizer, ele tem dois motivos ali, o juiz, pra ser muito mais rígido com o Fagner do que realmente foi. Então é lance de expulsão. Aí, é nesse lance, nesse lance que eu e o Veloso, o Souza e o Maravilha, cada um com a sua opinião, que a gente é diferente. A gente é diferente. A gente não esquece. A gente vai mostrar o impedimento pra mim que foi do Henrique. Mas a arbitragem achou que não. E o VAR? Oi, por baixo. Ó, quando você dá uma cotovelada dessa num companheiro desse jeito, e que tá sangrando o árbitro e não vai no VAR, aqui não tem ninguém pra defender o Corinthians não, irmão. Eu sou... Que fase que dá o Corinthians. Eu amo o Corinthians. Eu sou apaixonado. Meus filhos foram no jogo ontem, com a minha camisa. Eu tava fazendo o jogo na minha rádio, eu tava bravo demais. Mas ganhou, eu fiquei feliz. Mesmo jogando mal. Mas eu não posso deixar de falar a verdade aqui. Eu não posso. Porque se fosse num lance, como o do Gustavo Gomes, que o papai Sburfe, o Marcão na hora, falou, ó, quero ver a Corinthianada agora falar disso. Mas não vai falar? Ninguém vai falar nada disso? E também do Gil? Que aí nós vamos discutir aqui que não foi nada. Foi gol legal. Ô, Fagner, fazer isso. E o VAR? Aí eu quero te perguntar pro Veloso, vou deixar a pergunta pro Cê Veloso, pro Souza e pro Maravilha. O VAR? Vale a pena confiar? Porque o VAR é manuseado. Não é que tem um robô lá e deu um tic-tac nele, ó? Teve uma cotovelada. Não. O cara não viu essa cotovelada? O cara não tem a noção que ele bota a perna esquerda no meio da perna. Olha só. Entrou no meio da perna, ó. Sorte que não pegou a esquerda. Sorte que não pegou. Se pega firme. Porque ela não pede apoio, ó. Te fala, ó, quebra a perna e quebra em cima, ó. Ó, desculpa. Vocês não expulsaram o Fagner por isso? Aí você, corintiano, vai estar falando aí. Ah, lá o Neto contra nós. Eu não sou contra ninguém, não, meu irmão. Eu torço contra o Palmeiras. Eu torço contra a Ponte Preta. Eu torço contra o Flamengo. Eu torço contra o Internacional. Só. Do resto, eu não tô nem aí. Se ganhar ou perder, tá tudo certo. E eu falo aqui. Agora, um lance desse, então, o VAR usa muito mais a camisa do adversário, o momento do jogo, pra chamar o VAR. Porque o daronco, com aquele bíceps, não dá. Que é um bíceps. E o local do jogo também. Ó o meu, ó. Mole, ó. Aqui é mole, ó. Isso aqui é tudo gordura. De tanta picanha que eu comi. De tanta fraldinha. É. E é que eu não uso mais a mão, né? Né? Cachaça. Eu não uso mais. Eu não tenho vergonha disso. Agora o cara não dá uma expulsão dessa? Ah, dá licença.